Eu vou abrir um esboço aqui só pra fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Eu até acredito que as dimensões sejam iguais, mas vamos ver aqui. Eu vou só fazer um esboço pra pegar as dimensões dela. A dimensão certa dá bem na dobra. Então, eu vou fazer aqui. Pronto. E vou fazer aqui uma linha vertical só pra eu pegar a angulação correta. Certo. Então, vamos lá. Deixa eu medir aqui já. Esses esboços que eu faço aqui, pessoal, pra pegar as dimensões, certo? Então, 81,35. Vamos lá. Aqui está a nossa peça. Selecione o plano frontal. Clica o botão esquerdo nele. Venha em esboço. Então, agora já está aqui paralelo à tela do computador. Então, selecione aqui a linha. Deem um clique aqui na origem. Podem fazer assim, assim, assim e um na horizontal. Podem fazer mais ou menos esse formato aqui. E agora venham aqui ao lado de linha, na seta ao lado. Peguem linha de centro. Então, façam uma linha aqui na vertical. Assim como eu estou fazendo. Então, eu já esqueci. Se não me engano, era 81,35. A cota que tinha lá. Deixa eu ver aqui. Se não me engano, era 81,35. É isso mesmo. 81,35. Então, vamos lá. Dimensão inteligente. Seleciono esta linha aqui. 81,35. E agora eu vou vir aqui e já vou ver qual é o ângulo dela. Por isso que eu fiz aquela linha na vertical. Para pegar o ângulo dela. Então, o ângulo dela é 15 graus. Então, vamos lá. Esboço. Dimensão inteligente. Selecionar esta linha. Esta aqui. E vamos pôr 15 graus. Ok. Já vou ver a outra aqui. Comprimento dela. Este ponto. Este ponto aqui. 83,17. Então, vamos lá. Dimensão inteligente. Vou selecionar esta linha aqui. Aqui está ela. 83,17. E o ângulo dela. Vamos pôr com relação a esta linha aqui. 27,6 graus. Dimensão inteligente. Vou selecionar esta linha. Esta aqui. 27,6 graus. E agora aquela última linha lá. Pegar este ponto. 85,42. Então, aqui. Dimensão inteligente. Pessoal, eu coloco estas dimensões quebradas aqui. Só para seguir o projeto. Mas, na prática. Vou ser sincera com vocês. Como isto aqui não é um equipamento tão preciso. E esta peça não é uma peça tão precisa. Poderia ser 85, não tem problema. Eu coloco só para a gente seguir aqui direitinho. Para não dar problemas nas montagens. Mas o projeto de vocês. Que vocês fizerem. Não precisa ser assim. Quebrar estas dimensões. Então, aqui 50,46 graus. Dimensão inteligente. Vou selecionar esta linha. Esta aqui. 50,46. E agora o que falta. É o comprimento desta aqui. 23,24. Mais um caso que eu vou colocar. Só para a gente pôr mesmo. Quebrado. Porque este 0,2 milímetros não vai mudar nada. Então, tá. Neste caso aqui, tá pessoal. Não quero que vocês interpretem errado. Estou falando que neste caso aqui. Que não é uma parte da máquina tão precisa. Não vai mudar nada. Estes dois décimos aqui. Se fosse um eixo, por exemplo. Faria muita diferença. Um eixo zinado. Onde vai um rolamento. Ou algo do tipo. Então, aqui agora. Vamos ver qual é a espessura da chapa. É 2 milímetros. E o comprimento dela é 131,7. Então, aqui está a nossa peça. Aliás, o nosso esboço. Ficou assim. Vou vir aqui em chapa metálica. Flange, base e aba. Vou colocar aqui. 2 milímetros a espessura. Aqui em direção 1. Vou colocar 131. 131,7. Se não me engano. E aqui o raio. Podem pôr 3 milímetros. Aqui em cego. Põe um plano médio. Porque daí metade vai pra lá. Metade vem pra cá. A gente visa o plano frontal. Como plano médio. Certifiquem que ela está interna aqui na chapa. Estão vendo? Se eu clicar aqui em invertir essa inversa, ele inverte. Está indo pra fora da chapa. Aqui em interno. Certifique que esteja interno. Vou dar OK. Orientação de vista isométrica. E pronto. Aqui está a nossa peça. Vamos lá. Vamos lá.